Para melhorar o serviço de táxi no país, foram estabelecidas novas regras para o curso de formação dos taxistas. O novo programa foca na direção defensiva e no atendimento de idosos e pessoas com deficiência. Nesta unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte no Distrito Federal, os alunos já estão tendo contato com os novos conteúdos. As novas regras estabelecem cursos obrigatórios para taxistas com carga horária mínima de 28 horas aula e conteúdo válido para todo o país. Antes, cada município estabelecia suas próprias normas. As aulas são essenciais para quem pretende renovar ou tirar a licença para dirigir táxi. Os cursos são divididos em quatro módulos, Relações Humanas, Direção Defensiva, Mecânica Básica e Primeiros Socorros. No item Relações Humanas, os taxistas têm aula sobre postura, vestuário, trato com o passageiro, respeito à sinalização e como lidar com situações de estresse. Ainda neste módulo, eles aprendem a lidar com idosos e pessoas com deficiência. Na temática Direção Defensiva, os taxistas aprendem como evitar acidentes e a usar equipamentos obrigatórios. No curso de Primeiros Socorros, os alunos aprendem os cuidados que devem ter com as vítimas de acidentes de trânsito. Os taxistas José Paulo e Erivaldo estão fazendo pela primeira vez o curso de atualização. Minha capacitação técnica, né? Como profissional de motorista de táxi, Primeiros Socorros, manutenção preventiva, corretiva, educação no trânsito. Para a pessoa ter relações pessoais no trânsito, ser uma pessoa paciente no trânsito, nunca ignorar, sempre ser gentil. A pessoa deu a preferência, dá preferência na boa, não ignora. Se você for querer descontar no acelerador do carro, você pode causar umas coisas que você vai levar para o resto da vida. Algumas pessoas até falam, não, eu já sei, Direção Defensiva eu já sei. Só que existe a diferença entre você saber e você praticar. Então o que a gente quer trazer para as pessoas é exatamente essa conscientização, a responsabilidade que ele está tendo com o nosso transporte. O conhecimento aprendido lá em sala de aula se transforma aqui nas ruas em melhor atendimento e mais segurança. Ganha o taxista que fideliza os clientes. E ganha também o passageiro que se sente mais tranquilo durante o trajeto. A melhoria, qualquer que seja de ensino, da parte deles, técnico, é melhor para a gente. A gente se sente mais seguro, né? Sabendo que eles são realmente profissionais.